Adore a Ele, levante as suas mãos de adoração Diga a Ele que Ele é tudo o que você precisa nessa noite Diga a Ele que você veio adorar Adore ao Senhor Mais profundo Nos mais altos céus Mesmo se o medo chegar Mesmo se o medo Chega Tu estás Comigo Mas teve Longe de mim Nunca esteve não O meu coração te pertence 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 Pois tudo o que eu sou O que eu quero ser O que eu planejo ser O que eu planejo ser Pertence Pertence a Ti Só a Ti O meu futuro é Teu O meu caminho é Teu O meu coração te pertence Aleluia Aleluia Senhor O meu coração te pertence 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 Seguro O meu coração te pertence 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 Eu descanso em Ti, Deus Em Teus braços é o meu descanso Socorro bem presente Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Aleluia, continue nesse espírito de adoração Meus irmãos, a paz do Senhor Estamos felizes, né irmãos? Amém? Estamos felizes É a segunda noite Desse trigésimo terceiro congresso Dos jovens da igreja sede É bom que você entenda isso Nós temos o congresso geral No mês de novembro dos jovens Que é o MADS É todo o campo Esse congresso é deles É aniversário desses jovens aqui Da igreja sede Aí vem a participação dos grupos Essa coisa linda que está acontecendo aí Mais uma vez eu quero louvar a Deus Pela vida do presbítero Noé Esse que está ali Faz assim, não é? Às vezes tem alguém É o presbítero do presbítero Ricardo E a sua esposa Viviane São pessoas, irmãos Que vieram para Camboriú Mas não vieram para ficar de braços cruzados Vieram para trabalhar Deus abençoa então Toda essa juventude linda Maravilhosa Que já estão aqui Louvando tão lindo ao Senhor também Nós sabemos que há muitas retaliações Principalmente Contra os jovens Eu sei porque eu fui jovem Estou saindo da juventude agora Mas a perseguição contra os jovens Às vezes É o jovem mesmo Ele tem uma guerra interior E precisa vencer isso aí E aqui nós temos um exército de jovens vencedores E eu louvo a Deus por isso Todas as vezes que vocês se olham no espelho Você tem que dizer Eu vou vencer Eu vou vencer Em nome de Jesus Eu vou vencer Você tem que dizer já Definitivamente Eu sou mais que vencedor Porque a Bíblia diz Jovens Sois fortes porque venceste o maligno A palavra de Deus habita em vós Vocês estão aqui Se vocês fossem fracassados Covardes Caídos Vocês não estavam aqui Não estavam aqui Como tem muitos jovens A palavra do Senhor Diz assim No livro Do profeta Isaías Eles tem um tema no livro de Isaías também Abra sua Bíblia em Isaías 54 Que diz assim 54 Dá uma viradinha na página Vamos ler aqui 55 E verso 6 Hoje eu preguei no rádio Uma mensagem rapidinha Falando sobre oportunidade Eu gosto muito de falar sobre isso Que a nossa vida é uma oportunidade Que Deus está dando para nós Em todas as áreas Principalmente a salvação Então nós não podemos perder E aqui está falando justamente 55 e 6 Diz Isaías 55 é o capítulo Verso 6 Diz assim para todos nós Principalmente para os jovens Que o congresso é deles Quero dedicar essa mensagem Para vocês Que diz assim Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Virgula Invocai-o Enquanto está perto Eu fiquei muito chocado Jovens Falo para as moças Aqui agora Eu recebi um recado Ontem São Paulo De uma moça Da idade de vocês 16 anos por aí Saiu da igreja Alguma desilusão Alguma coisa E o diabo Trabalhou na mente dela Ela tirou a vida dela Dentro de casa Você já imaginou Um pai chegar em casa E encontrar a filha morta Irmãos Não estou falando isso aqui Para chocar É uma realidade Que eu chorei junto Quando recebi o telefonema E fiquei chocado Se o inimigo trabalha Irmãos Se o jovem não ser forte Não fazer aquilo Que eu no início disse Olha no espelho Se eu vou vencer Eu sou mais que vencedor Em nome de Jesus Porque o inimigo Ele procura A derrubar a juventude Procura fazer de tudo Para desanimar Destruir E tirar esse potencial Porque vocês são potencial Aqui dentro da igreja Vocês são bombas Tômicas Que explodem o inferno É só querer Porém tem que ser como José Deixa a capa Mas eu prefiro o Senhor Fica para trás Pode me agarrar Pode fazer o que for Eu quero é o Senhor Eu quero é Jesus E vocês estão aqui Então eu quero Deixar essa palavra aqui Para vocês também Voltando dos 55 Para os 54 agora Isaías 54 E 17 Para vocês Jovens Serve para nós todos Mas estou dedicando Para vocês Só o verso 17 Diz assim Toda ferramenta Preparada Contra ti Jovem Não prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti Jovem Juízo Tu a condenarás Esta herança Dos servos Do Senhor E a justiça Que vem de mim Diz o Senhor Amém Tome posse Essa palavra Vocês são fortes Deus Deus habita em vocês O Espírito Santo Habita dentro do coração De vocês Todas as vezes Que vocês ouvirem Alguma coisa Para entristecer Para desanimar Não olhe para isso não Olhe para o autor E consumador Da tua fé Aquele que mora Aquele que mora Aquele que mora Dentro de você O Espírito Santo Habita em você Habita em você Meu irmão Habita em mim Habita em ti Temos que louvar ao Senhor Porque as vezes Nós ficamos dando ouvido A coisinhas E queremos parar Queremos dar um timezinho Queremos Como eu falei Esses dias no rádio Estacionar Foi o tema da minha mensagem Não estacione Não pare Porque as vezes No estacionar É que mora o perigo As vezes Uma pessoa Perguntar Com o carro estacionado Aí pastor Sabia que aí É perigoso É um bairro perigoso Pode vir um camarada Enquadrar aí Botar um revólver No vidro do carro Sai daí Estaciona num posto Vai a algum lugar Então tome cuidado No estacionar Tem gente que fala assim Eu vou dar um tempo Esse tempo é estacionar Não largo Jesus Mas vou dar um tempo Esse tempo Mora o perigo Diga assim Jesus está voltando Eu não tenho um tempo Para dar tempo Ao tempo Quanto tempo Eu não tenho tempo Para dar tempo ao tempo Porque Jesus está voltando E o tempo é agora O tempo é agora O tema de vocês É muito sugestivo Olha lá Não haja silêncio Em vós Que Deus os abençoe Em Cristo Jesus Portanto Vamos estar orando Louvando ao Senhor Nesse momento Agradecendo a Deus Pela nossa juventude Todos os pais Quem é pai Quem é pai aqui Eu sou pai Tenho uma filha Que está aqui Quem é pai Levante a mão Quem tem filhos jovens Levante a mão Faça com alegria Como eu estou fazendo aqui O teu filho está na igreja Olha quanta gente linda E maravilhosa Que tem filhos aqui Deus te abençoe Você que é pai Está dando apoio Ao teu filho Agora deixa eu perguntar Quem é jovem Solteiro Levante a mão Que está aí no nosso meio Solteiro Só aqueles que não casaram ainda Solteiro Jovens Jovens Faz assim Não tenha vergonha não Tem bastante Tem uns que não gostam De levantar a mão não Estou solteiro Mas não vou levantar Porque É Mas que bom Temos bastante gente Solteira aqui ainda Que são jovens E vieram para o congresso Só os pais E aqueles que não são pais Dos jovens aqui Todos os casados Homens e mulheres Levante as mãos assim Homens e mulheres Isso Bonito assim Nós vamos orar por eles Agora Tá bom Nós vamos orar por eles Enquanto os nossos filhos Estão aqui Enquanto os nossos jovens Estão aqui Tem muitos jovens Desobedientes A pai A mãe A igreja Ao pastor Estão até Atrás das grades Tem muitos jovens Neste momento Se drogando Tem muitos jovens Se prostituindo Fazendo tudo que desagrada O Espírito Santo de Deus Mas eles estão aqui É momento da igreja Se alegrar com isso É momento de nos alegrarmos Porque os nossos jovens Estão guardados por Deus Eles estão fazendo A parte deles Eles estão se esforçando Eles estão vencendo São vencedores O nosso dever É dar apoio E orar junto com eles E é isso que nós vamos fazer agora Dá mão A pessoa que está ao seu lado Daí agora Pudemos até fechar os corredores Agora Bracinho bem esticadinho Assim você pode esticar Dá mão A pessoa que está ao seu lado Não tem problema não Isso Fazer uma oração Bem gostosa agora De louvor ao Senhor Pela nossa juventude Esse corredor aí Pode esticar os bracinhos Se quiser aí Isso Dá mão pra pessoa que está ao lado Outro corredor Alguém pega na mão Do maestro Elias E assim por diante Que bom né Vamos orar Agradecendo a Deus Pela nossa juventude Pelo congresso Então levante a voz E oração Junto com o pastor Ravel E vamos orar Senhor nosso Deus Nós queremos te louvar Te engrandecer Te enaltecer Pela vida Pela paz Pela saúde Por estarmos aqui Na tua presença Segunda noite Desse trigésimo terceiro Congresso dos jovens Que traz um tema Não haja silêncio em vós Ó Deus Eu te agradeço Pela tua igreja Que estamos aqui reunidos Para apoiarmos Estes jovens Essa juventude querida Senhor Que hoje estão sentados aqui Na ala dos jovens Amanhã vão estar aqui Na tribuna Dirigindo igrejas Vão estar em outros países Pregando evangelho Vão estar fazendo Coisas lindas Senhor Que tens preparado Já Eu sei que os teus projetos Já estão prontos Só depende Deles Só depende Da juventude Mas eles precisam De apoio E nós estamos aqui Senhor Para apoiar A nossa juventude Nós estamos aqui Como igreja Para orarmos Por estes jovens Nós queremos Te agradecer Meu Deus Por esta igreja Maravilhosa Que é esta juventude Este povo Jovem Estão vindo Com todo vigor Com toda energia Com toda força Para desbravar Para detonar O inferno Para saquear O inferno E encher os céus De almas salvas E redimidas No sangue De Jesus Guarda cada jovem Que aqui estão E aqueles que estão Nos ouvindo E nos assistindo Pela internet Guarda também Senhor Protege Livra Ó Deus Aquele pai Aquela mãe Que tem um filho Que o inimigo Conseguiu Tropeçar Conseguiu enganar Eu te peço Agora alegre o coração Desse pai Traga esse filho De volta Para casa Ó em nome de Jesus Vai lá agora Senhor Onde ele estiver Seja No mocó de droga Seja num bar Seja na cadeia Na penitenciária Onde ele estiver agora Vai tocando Nesta juventude Vai despertando Senhor Que esses jovens Possam vir arrependidos Para te servir Fielmente Na tua casa Aproveitando Enquanto é tempo Porque a tua palavra Nos diz Que muito em breve Tudo vai se terminar E a juventude Passa rapidamente A nossa vida Passa rapidamente E nós devemos Aproveitar A oportunidade E é isso Que nós estamos Fazendo aqui Senhor Te louvando Por mais Esse congresso Pela juventude Da nossa igreja Que aqui estão reunidos E os pais E a igreja Os obreiros Que estamos apoiando Senhor Que possamos Permanecer Até o fim Firmes Nas promessas De Jesus Em nome de Jesus Amém Dá um abraço Do teu irmão Aí Abraça Todo mundo Se abraçando Todo mundo Se abraçando A juventude Abraçando Um ao outro E eu quero Entregar o microfone Nesse momento Ao líder da Mocidade Por favor Senhor querido Enquanto você Se abraça Você Vai tomando Assento O líder Presbítero Noé Ferreira Vai assumir A liderança Do culto Graças a Deus Obrigado Pastor Reuel Meus irmãos A paz do Senhor Boa cidade A paz do Senhor Jesus Maravilha Felizes Nesta noite Estamos felizes Com o Senhor Felizes Por estarmos Mais uma noite A segunda A segunda noite Do trigésimo Terceiro encontro Do grupo Ebenezer Deus seja louvado Na via de cada um Feliz em ver Alguns amigos Meus Que daqui a pouco mais Vão estar sendo Apresentados Com muita alegria Visitantes Que vem de fora Vem de longe Alguns líderes De campo Que bom vê-los Aqui nesta noite Irmãos A presença de Deus É a primazia Deste culto Nós vimos aqui Nesta noite Com intuito só Prestarmos o nosso Culto de adoração A Deus Eu vim receber Mas eu vim primeiro Prestar meu culto De adoração A Ele Adorado por tudo Que Ele tem feito Na minha vida Adorado e Bendizê-lo Pelo dia maravilhoso Que Ele me deu E te deu também Que bom que você Terminou um dia E está aqui Na presença Do Senhor Que maravilha Somos tão acostumados Com tantas coisas Que nós perdemos O foco De chegarmos No final do dia No culto Na casa do Senhor Dizer Deus Muito obrigado Porque mais um dia Preparados Jovem Robson Fazendo oração César Leitura Bem-vindo Vamos chamar Carol Vai estar dando Um bem-vindo Bem forte Que só Camboriú Sabe dar Para todos os nossos Visitantes Voltarem mais vezes Aqui Amém Preparado Amém Maravilha de Deus Só os irmãos Com a paz Senhor Amém Vamos ficar de pé Quem está feliz Nessa noite Quem veio engrandecer O Senhor Jesus Cristo Então vamos cantar O hino 545 Da Arpa Cristã Com muita alegria Porque Ele vive Deus enviou Cante pro Senhor Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por quê? Por meus pecados Mas Ele Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Por quê? Porque Ele Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Aleluia Está nas mãos de quem? De meu Jesus Que vivo está Bem baixinho Para me escutar a igreja E quando Em Vamos jovens Vamos cantar Chega De minha morte Eu vou enfrentar E você também Meu irmão Mas eu e você Vamos como Sem medo Porque temos Ele Eu terei Eu terei Eu terei Terei vitória Por quê? Verei na glória O meu Jesus Que vivo está O Senhor Jesus Cante bem forte Porque Ele vive Posso crer Posso crer Posso crer No amanhã Porque Porque Ele vive Temor não há Mas eu Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos De meu Jesus De meu Jesus Que vivo está Só a igreja E os jovens Cantando para o Senhor Por quê? Porque Ele vive Posso crer Porque o Senhor vive Eu posso crer Meu Pai Temor não é em mim Nessa noite Pai Bruce Te adoro Mas eu bem sei Eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Quantos podem agradecer a Ele Porque Ele está vivo Adore a Ele Nessa noite Meu irmão Aleluia Eu quero aproveitar Chamar aqui as crianças De zero a cinco anos Vai ter culto Para essas crianças Venham na frente Com as Missionárias Mulheres de Deus Que vão estar Encarregadas Já vem um varão Correndo ali Passou direto Entra aqui Aí Vai levar bala Para o pai Aqui no púlpito Eu quero pegar o teu pai Vou marcar bem Quem é o pai dele Não sei nem quem é Olha só A criança entrega o pai Viu E vai levar bala Para o pai Vamos ver Quem é o pai É você? Olha aí O técnico de som Bota no bolso a bala Para depois o culto Muito bem Está vindo Tem uma menina Dois meninos Mais uma menina Tem quatro aqui Tem mais crianças Os pais tem crianças Ela vem mais Vem correndo Vem correndo Mais uma menina linda Tem mais crianças De zero a cinco anos Tem um menino lindo ali Vem Vem no culto Vem neném Isso Vem Vem Tem que trazer eles Senão ele fica com vergonha Vai encatia Vem Tem criança que é tímida Opa Você encheu de coragem É desse jeito É igual pegar o microfone aqui Tem obreiros Que a gente chega assim Amado É o seguinte Você vai dar uma palavra hoje Ele se arrepia Todo o seu pastor O sangue de Jesus tem poder Não estou preparado O que é varão? Você insistiu Para ser consagrado um dia Não quer dar uma palavra Uma saudação Não é Messias? Mas de repente Ele se enche de coragem Ele disse, não pastor pode me chamar Que eu vou Vai ficar feio E assim Não queria vir Já está aqui na frente Tem mais crianças Nós vamos orar Tem a nossa irmã A nossa irmã aqui Que vai cuidar das crianças Vai acompanhar, né? Até lá Está vindo mais uma menina ali Vai também? Não? A jalinha não vai? Vai ficar ali É, pensei que ela vinha para cá Vamos orar então Senhor em nome de Jesus Aqui estão essas crianças Que vão para outra sala Ali terão culto Que elas entendem A linguagem delas Que as professoras Estarão aplicando a tua palavra Para que elas venham Aprender e crescer Nos teus caminhos E quando crescer Não se esquecer Do que aprenderam Por isso nós te louvamos Eu te agradeço Pela vida das mulheres Dessas verdadeiras missionárias Que as vezes sacrificam Senhor O desejo de estar aqui Para ouvir um pregador Mas estão ali Senhor Na outra parte Ensinando a tua palavra Por isso nós te louvamos Pela vida Das mulheres missionárias E também das crianças Que vão aprender Guarda elas ali E usa Nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Podem ir então As crianças agora Acompanhe a tia Tá? Todo mundo devagarzinho Agora com a tia Tá? Mão um para o outro aí Isso Segurança total Permaneço em pé Que o O irmão César O jovem César Não sei que já estava casado Já está né? Não está na liderança ali Está solteiro ainda César? Graças a Deus Tá bom É nesse encontro Em nome de Jesus Amém Vamos ler Vamos ler a palavra de Deus aí Vai lá César Deixa Deus te usar aí Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Amém? Amém Convido os irmãos A abrirem em Isaías 62 e 6 Quando estão felizes a noite De dar um brado de vitória Aleluia Senhor Isaías 62 e 6 Sobre os teus muros Ó Jerusalém Pus guardas Que todo dia E toda noite Jamais se calarão Vós O que fareis Lembrar do Senhor Não descanseis Vamos ler ali irmãos Que aqui Minha Bíblia está diferente E vós Vamos todos juntos E vós Que fazeis menção Do nome do Senhor Não haja silêncio Em vós Amém Saúdo a todos Com a paz do Senhor Amém Estenda as suas mãos Vamos orar nesse momento Senhor querido Deus amado Nós chegamos Senhor Uma vez mais Diante da tua presença Senhor Meu Deus Nessa noite Senhor Eu venho te pedir Senhor Derrama a tua glória Senhor Derrama o teu poder Senhor Sobre as nossas vidas Senhor Nós chegamos aqui Senhor Diante da tua presença Uma vez mais Senhor Meu Deus Famintos pela tua presença Famintos Senhor Pelo teu Espírito Santo Senhor Aqui Senhor Está Senhor Jovens reunidos Senhor E eles vieram aqui Nós chegamos aqui Senhor Famintos Senhor De algo de ti Senhor Eu te peço Senhor Alimenta o nosso Espírito Nessa noite Alimenta a nossa alma Nessa noite Senhor E que como Senhor A palavra Senhor Que foi lida Nessa noite Que não haja silêncio Em nós Mas que nessa noite Senhor Através Senhor De alguma palavra Que mova o teu coração Senhor E que faça Senhor O Senhor O Senhor Voltar os olhos Para as nossas vidas Senhor Meu Deus Nessa noite Eu te peço Senhor Estenda as tuas mãos Poderosas Senhor Sobre a igreja De Camboriú Sobre os gideões Missionários Da última hora E aonde Senhor Tem um coração Senhor Pronto Senhor A receber O teu Espírito Santo Trabalha nessa noite Senhor Fala no profundo Senhor Da nossa alma Senhor Pois a tua palavra Senhor Amandagachuna Amandaramandagassubria É poderosa Senhor Para fazer isso Senhor Nessa noite Eu te peço Senhor A tua bênção Sobre as nossas vidas Em o nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Aleluia Meus irmãos A paz do Senhor A paz do Senhor Irmãos Toma os vossos assentos Por gentileza Aleluia Deus está neste lugar Irmãos Deus está neste lugar Aleluia Da liberdade Ao Espírito Santo De Deus Deixa Deus Trabalhar na tua vida Deixa Deus Falar ao teu coração Nesta noite Aleluia Você não veio a este lugar Em vão Você não veio Simplesmente Para sentar Nesta cadeira Nesta poltrona E ver o que vai acontecer No culto Você não veio Para isso Você veio Para ser Mais um adorador Você veio Para buscar A presença De Deus E Deus Está neste lugar Aleluia Aleluia Louvado seja O santo nome Do Senhor Eu gostaria De cantar Mais um pouquinho Com os irmãos Eu vejo a igreja Cantando No começo Os irmãos Cantaram ali A adoração Eu vejo a igreja Cantando Irmãos É claro Que é um louvor Um pouquinho Diferente Talvez muitos Não conhecem Então vamos Cantar alguma coisa Que a igreja Conhece Todos podem Cantar conosco Irmãos Quantos conhecem Aqui Em Espírito E em verdade Eu creio Que a maioria A banda Vai fazer Dom maior Aqui Vamos cantar Irmãos Que Deus Vai falar Conosco Assim como Já está Falando Aleluia Aleluia Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Adore a Ele Em Espírito Em verdade Te adoramos Vem me ajudar Irmão Noé Te adoramos Levante as teus mãos E adore Reis Rei dos reis E senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis Rei dos reis E senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar Rei dos reis Rei dos reis Foi que eu nasci Oh meu Deus Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Aleluia Espírito Aleluia Se coloca de pé Igreja Comigo Aleluia Cante Faça essa oração Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito 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 Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Aleluia Espírito Oh Deus Estamos aqui senhor As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar Aleluia E em louvor Quero te adorar Meu coração Eu quero reclamar Diante do teu altar Amar As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar Aleluia Pra ti Jesus Em louvor Te adorar Meu coração Meu coração Eu quero Te adorar Amar Diante do teu altar Aleluia 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 Glória Aleluia Aleluia Deus está falando conosco aqui irmãos Assentai-vos Louvado seja o nome do Senhor Eu quero chamar aqui a jovem Keila Kraus Vai estar louvando ao Senhor Com o jovem Elton Depois da irmã Keila A irmã Carol do Vale E o jovem Abraão Também já estarão com a oportunidade Aleluia Deixa Deus falar contigo nesta noite irmãos Porque Ele está neste lugar Aleluia Aleluia Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Amém Aleluia A área de trabalho Aleluia Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Amém Aleluia Haverá um dia Em que um povo desaparecerá E muitos perguntarão onde está esse povo escolhido Que nós possamos estar preparados para esse dia Aleluia 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 Senhor Aleluia Os sinais já se podem ver Ele em breve virá Penso eu como esta rei Quando encontrar meu Senhor Os meus olhos verão o rei Seu olhar de amor Quando estarei Quando enfim vier Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Quantas vezes você ouviu Sobre um Deus de grande amor Entregou sua vida aqui Você pode entender o porquê Pra te dar liberdade Pra te dar liberdade Ele virá Ele virá Exaltar quem o esperou Ele virá Ele virá Prometeu e será Prometeu e será Fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Sobre as luz Eu estou liberto Eu estou liberto Eu sei que virá Ele 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 virá Esperamos Como está lindo este congresso Igreja E eu creio que Deus irá fechar com A chave de ouro Vamos adorar a Ele Vamos Ele merece toda a honra e toda a glória Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Pai Que não seja eu o Espírito Santo Mas que seja a tua presença Senhor Senhor eu sou instrumento teu aqui nesta noite Me usa Senhor Tu me sondas E me conheces Sabe todos os meus caminhos Oh Espírito Santo Tu me ensinas Senhor E meu deitar Aleluia Sabe todos os meus caminhos Ainda a palavra Não me chegou a boca não E tu já conheces Senhor Tu me secas Tu me secas Por trás e por diante E sobre mim põe tua mão Sonda-me oh Deus Conhece o meu coração Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Nú Aleluia 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 Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e levanto, esquadrinha meu andar e o meu deitar, sabe todos os meus caminhos e tem mais ainda a palavra, não me enxergou a boca não, e tu já conheces, Senhor, tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe tua mão, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, Senhor, tu me sondor, veja em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, Prova-me os pensamentos Deixa em mim, deixa em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno E guia-me pelo caminho eterno E guia-me pelo caminho eterno Obrigada Jesus Oh Jesus querido Coisa linda né irmãos Quem pode glorificar ao Senhor As vezes nós pagamos Porque se paga as vezes tem que Eu não diria que seja um pagamento Um investimento para a juventude Mas se traz cantores de tão longe Com tantos potenciais Que tem aqui dentro Eu gostaria de pedir Para Keila e para aquele jovem Que cantou com ela Welton Anote Naumades como cantores Também para vocês cantarem Além do grupo Para vocês cantarem esse louvor aqui naumades E esta dupla que cantaram agora também Carol e o É Abraão Deus tirou um Abraão daqui Levou para Brasília E colocou um Abraãozão O Abraãozão O Abraão Fica conosco viu Vai embora não Vozeirão né Aí fora o mundo está doidinho Para te pegar Para substituir Tu sabe quem né Já te falaram A voz parecida com quem Mas é para louvar o Senhor aqui Nem canta a música Daquele camarada Que morreu lá tá Morreu drogado Deixa Deus te usar Com essa voz bonita aí Cantem também Não mate-se você E a Carol Certo É esse mesmo louvor aqui E depois vamos para o congresso Dos Gideões Eu quero chamar vocês de repente assim Os cantores da casa irmãos Ouro da casa Vamos cantar também No congresso Nome de Jesus O congresso da Almadice Nós vamos ter aqui de 13 A 16 De novembro Quinta-feira Vai estar pregando aqui Pastor Everson Mendes Sexta-feira Pastor Alex Gonçalves Do Rio de Janeiro Sábado Aquele pregador Que canta Louvando Com a sua banda Que é pastor Wesley Ross Ele vai estar aqui No sábado No domingo Pastor Marco Feliciano E na segunda Pastor Samuel Mariano Com a banda também A gente procura fazer isso Irmãos Porque A juventude Quera sim E são homens de Deus Que tem nessa nação E nós temos que alegrar Os nossos jovens Vocês já passaram Por essa avenida E de trás aqui No final de semana Quando a gente vai Para a Bauna E a Câmara Está entupido de jovem Quase 300, 400 Mil pessoas Que vêm para aí E está Sendo considerada A maior balada Do mundo Aqui para trás Nem vou dizer o nome Não estou aqui Para fazer propaganda Mas você sabe Por que acontece Aquilo ali? Sabe por que Está considerada A maior balada Do mundo Porque existe O maior evento Pentecostal Do mundo Em Câmbore E o inimigo Fica furioso Traz para o meio Do mato Aquele mato Todo ali Era do Do pai Da minha sogra Era do avô Da minha esposa Era um matagal Ninguém dava valor Venderam tudo baratinho Pois colocaram Uma das baladas Mais famosas No mundo Dizem que está No número um Num canto Aqui tem que ser Em Câmbore Você sempre ouviu Falar aqui Que se correr As ruas de Câmbore Você não vai encontrar Uma prostituta Nas esquinas Fazendo ponto Não Você não encontra Porque essa terra Aqui é consagrada É consagrada Você não consegue Chegar no centro Aqui de Câmbore Encontrar uma mulher Com uma bolsinha Na mão ali Fazendo ponto Não tem Aqui dentro Dessa cidade No centro Não tem Que a cidade É consagrada Tem anjo E tudo quanto é Esquina Com espada Desembanhada O inimigo Fica furioso Vai ali Para o meio Do mato E coloca A maior balada Do mundo Toda vez que eu passo Ali como foi Antes de ontem Passamos Nós falamos Em nome de Jesus Isso vai se transformar Num grande evento Aqui evangélico Em nome de Jesus Isso não pode Continuar crescendo Não Muitos já morreram Ali Perdidos Drogados Tantas coisas ruins Mas nós temos Um potencial Aqui que é A obra missionária A obra de Deus E esse congresso Lindo dos jovens Né Quero apresentar O líder Da congregação Do cedro O Caleb E a sua esposa Adna São meus sobrinhos Caleb e a Adna Filha Do pastor Júnior Ele é líder O Caleb E os jovens Do cedro Coloquem-se em pé Todos que acompanham Olha aí o grupo Que veio do cedro E eu ouvi dizer Que parece que tem Uma viva Casais No cedro É isso? É a viva Hoje amanhã É a viva Casais Mesmo o nome Bonito Deus abençoe Cedro Deus abençoe Caleb Adna Deus abençoe Pastor Júnior Que liberou Nova Camboriú O líder O irmão Laudelino E a Rúbia Grupo Lírio Dos Valens Onde estão? Laudelino E Rúbia E o grupo Que vieram Da Nova Camboriú Aí estão Nosso abraço Ao pastor Francisco Dia 6 Deus abençoe Vem do Jardim Regina O primeiro Líder Francisco E Pamela Segundo líder Alessander E Jussara Grupo Pérolas Preciosa Eita Grupo bonito Filha do pastor Bernardo Está ali Faz assim Deus abençoe Muito obrigado Esse grupo Maravilhoso Vamos apresentar Jardim Bela Vista O segundo Líder O auxiliar Tiago E o grupo Herdeiros Do Rei Onde estão Jardim Bela Vista O grupo bonito Aí também Deus os abençoe Queridos Muito obrigado Mesmo Viu Vamos apresentar Do Conde Vila Verde O Auxiliar Toninho Portela Que é vereador Da nossa cidade Nosso representante Onde é que está o vereador Vem pra cá Querido Vem para o meio Não Vem pra aqui Cima Senta do lado O vereador Josué Aqui Já temos um vereador Aqui Cidade de Camboriú Uma benção Temos três vereadores Evangelicos Pelo menos Aqueles autênticos É você O Portela E o Márcio Tuquido São crentes Evangelicos Da Assembleia de Deus Vem pra cá Vereador E a sua esposa Irmã Roseli Conde Vila Verde Coloque-se em pé O pessoal do Conde Tem mais gente do Conde Isso Deus vos abençoe Queridos Muito obrigado Cleide Vânia E filhos De Uberlândia Minas Gerais Onde está a irmã Cleide Vânia Os filhos Está aqui Uma mineira E ali está a irmã Cleide Vânia E mais um menino Deus abençoe Queridos Do Conde Vila Verde O Pastor Francisco E a esposa Irmã Rosa Onde estão? Presbítero e Francisco Presbítero Ou Presbítero Deus te abençoe Querido Diogo Alex E Valdecir De São Vicente São Paulo Onde estão? Olha Então o que é? Diogo Alex E Valdecir São os três Quem é o Diogo? O Alex E Valdecir Deus abençoe Queridos São Vicente São Paulo Deus os abençoe Ilhota Tem um grupo Da cidade de Ilhota Onde estão? Aqui estão Da cidade de Ilhota Fica a dívida Que agora Para a juventude Daqui Formar uma caravana E ir para lá Já pagou? Eles estão Eles estão pagando A visita? Que bom Mas é sempre assim Agora já ficaram Devendo de novo É sempre assim Agora Nós vamos apresentar Você vai chamar ele Pelo nome O pregador da noite Quem é o pregador? Pode sentar vocês Pastor Eliel Silva E sua esposa Está ali também Se coloca de pé São os nossos convidados Para estar ministrando Hoje e amanhã Jaciane São os nossos convidados Para estar hoje e amanhã Com a gente Que benção Bom né? Maravilha Sejam muito bem vindos Em nome de Jesus Amém Da cidade de? São Paulo São Paulo né? Cidade de? Bandeirantes São Paulo Praia Grande São Paulo Praia Grande Deus abençoe muito Os obreiros de Camboriú Está aqui o pastor Donizete Fica em pé pastor Vou fazer questão hoje Pastor Zélio Russo Pastor Sérgio Travasso Pastor Manuel da Guia Está aqui o futuro pastor Samuel Pastor Gilberto Borba Correia Vai Gilberto Fica em pé Pastor Gilberto Fica em pé também Mais um Gilberto aqui Pastor Lucie Coloque-se em pé Faça questão de apresentar Os nossos obreiros De Camboriú Pastor Feliciano Fica em pé Isso O Oliveira Coloque-se em pé aí Nelson Oliveira Está o irmão José ali Fica em pé também Isso Presbítero da igreja né? E o Elias Presbítero também Essa benção de Deus aí E os dois vereadores Josué E o Toninho Portela É bom que não tem tramela Portela é uma benção de Deus né? Sempre aberto o coração Pra fazer a obra de Deus Deus abençoe queridos Muito obrigado Pelo apoio que vocês estão dando Pra nossa juventude da igreja sede Nessas duas alas aqui Da minha mão direita Levante a mão Quem é visitante Faz assim Pastor eu não fui apresentado Estou aqui Meu Deus Coisa linda Coloque-se em pé Esse grupo maravilhoso aí De onde que vocês são? Jardim Palmeiras? É o grupo que veio do Palmeiras Deus abençoe queridos Muito obrigado Ali a nossa irmã também é do Palmeiras? São Paulo? Tá bom Deus abençoe Nessas duas alas Esquerda Vamos lá O filho da irmã Maria de Lourdes Deus te abençoe Tem mais alguém aqui visitando? Aqui está a sogra da irmã Lucie O nome dela é Aparecida Deus te abençoe querida Tem mais alguém visitante Nesse lado aqui? Tem mais um casal Estou vendo ali mais um pessoal Levantando as mãos São de onde? Joinville Joinville Deus abençoe Muito bem Estão apontando lá atrás Tem visitante? Quem é? Dá um brado aí Varão Fica em pé para nós ver aí Fica em pé Isso Tem duas pessoas Dois jovens Estão aqui Estrangeiros estão aqui Que bom No congresso dos jovens Tem um casal lá Da cidade de Biguassu Não Não é Biguassu Você que está dizendo que é Biguassu É Joinville? Ele é Biguassu Você é de Biguassu Coloque-se em pé então Quem? E ela é de Joinville Você é filha? Biguassu também Tá bom querida Deus abençoe Muito bem Balneário Camboriú Tem alguém de Balneário Camboriú? Levante-se Eu quero ver quem são os de Balneário Camboriú Foi convite para Balneário? Foi? Foi? Tem alguém de Balneário aí? Tem um jovem de Balneário Camboriú Tem mais um moreno lá que eu conheço Desde quando eu era solteiro Deixou o mundo lá fora E está servindo ao Senhor Jesus Esse moço passava nas ruas de Balneário Camboriú Era respeitado Cheio de músculo Mas ele resolveu dar a energia dele Para engastar na obra de Deus Um autêntico valente crente Agora servindo ao Senhor Da Carol A Carol está para casar Pelo menos o namorisco Falaram que é namorado dela Está do lado da mãe da Carol Coloque sempre o nome dele Como é que é? Que surpresa para nós hein Carol É o Matheus? Você já falou com o pastor Cisina? Ixi Que benção Mas Você sabe que o teu semblante te denuncia Você é gente boa Dá para ver que é um homem de Deus Há uns tempos atrás Você veio com a família toda aqui Eu apresentei Eu falei Uma família diferente Não foi assim? Deus te abençoe querido Que Deus possa abençoar você E a Carol Se no futuro casarem Eu quero fazer parte Certo? Da cerimônia Mesmo que seja o pastor Cisina Ou outro Mas eu quero estar junto ali Que a Carol é nossa filha Que viu A gente viu ela crescer Deus abençoe Vamos para a saudação De boas-vindas O É a Carol que vai dar a saudação? É você? Muito bem Saudação de boas-vindas então Vamos todos ficar em pé E vamos declarar bem forte Aos nossos visitantes Para que eles voltem novamente E tragam mais visitantes ainda Né pastor? Só que eu vou fazer uma coisa bonita agora O grupo Ebenezer Vai fazer a primeira saudação Só vocês fazendo assim ó Sois Com as mãos assim Com o braço direito Tá bom? Vamos lá Um, dois, três Vai lá Sois bem-vindos Em nome de Jesus Amém E amém Muito bem A juventude aqui O Ebenezer Foi um ensaio para a igreja toda agora Vai lá Carol Vamos lá Sois bem-vindos Em nome de Jesus Amém E amém Volte sempre E traga mais alguém Que benção Gente, deixa eu falar um negócio Antes de botar o microfone A você Pode sentar irmãos Pode sentar Tem a filha do maestro Marcos Que vai noivar Coloca isso em pé querida Como é que é o nome Do teu noivo Rodrigo, né O Rodrigo Rodrigo Fica em pé também querido Faz questão É As gêmeas A gente confunde o nome delas É Paula, né Porque Hã? Pois é A Paula e a Cláudia Agora quem é a Paula É a Cláudia das duas Irmãos Olha só que parecidas Fica em pé você A Cláudia A Paula Do lado Olha ali irmãos Que gêmeas parecidas ali Então pode sentar A Cláudia agora A Paula aliás Fica Que confusão Fica só a Paula Do lado Rodrigo Ô Rodrigo Eu quero em público Pedir perdão Pra vocês dois, tá Vocês me perdoam, né Vão me perdoar Eles estiveram na minha casa Irmãos Com muito carinho Me convidando Pra fazer o noivado E o Rodrigo Nós dois Temos uma amizade Em comum Eu gosto muito dele E ele também gosta Do pastor Reuel E fez questão de lá Me convidar Ele e a sua noiva E a família E depois que eu fechei Com ele Que eu iria fazer o noivado Quando vocês saíram Da minha casa Apareceu no meu celular Uma mensagem No whatsapp Com a passagem aérea Dizendo assim ó Segue A sua passagem aérea Pastor Reuel Para o congresso de missões Aqui no Rio de Janeiro Quando eu olhei a data A irmã Gianni Botou as mãos na cabeça Bem o noivado Rodrigo E daquele casal Eu disse Gianni Como é que nós vamos Dar essa satisfação agora Porque São três viagens Que eu vou fazer Consecutivas Só que eu não sabia Que uma delas Batia bem no noivado De vocês Então eu peço perdão Vai estar aqui O pastor Cizino E outros pastores Que eu não vou nominar Porque vocês vão escolher Dentro do coraçãozinho De vocês Tá bom queridos Deus abençoe E tenha um bom noivado Viu E que possam casar rápido Também Tá bom Deus abençoe Irmão Noé Assumindo novamente A tribuna Graças a Deus Eu quero chamar aqui Em cima O trio Johani A Keila A Paula E a Cláudia Trio Johani A Keila Não Aqui em cima A Keila A Keila já fez parte Do nosso grupo Foi a tesoureira nossa Por muito tempo A Cláudia e a Paula Ainda fazem parte Do nosso grupo também É o trio Johani Que nós convidamos Para cantar no congresso Para que cantar Para que convidar Pregadores Cantores de fora Temos tantos cantores Aqui maravilhosos No nosso No nosso conjunto Eu quero agradecer Já todos os líderes Que vieram Para estar prestigiando Nosso congresso De todo o campo Muito obrigado Pela vinda de vocês O Juninho ali de Ilhota Muito obrigado Pela presença Estão pagando Uma visita que fizemos lá Foi muito maravilhoso Estão retribuindo Daqui a pouco Vamos voltar lá também Muito obrigado Por estarem aqui Mas antes delas Cantarem Louvarem o nome de Jesus Eu quero fazer Bem rápido irmãos Porque nós não precisamos De muitas pompas E firulas Para você fazer Uma parte Que pertence ao culto também Nós viemos aqui Prestar o nosso culto De adoração a Deus E eu queria fazer Uma oferta com você Nesta noite Eu queria que você Ofertasse nesta noite Com alegria Nosso congresso Começou ontem Termina amanhã E nós temos despesas Nós não gostamos De ser pesados Para o pastor Cisino A igreja Nós temos um caixa também Que vocês ajudam É a igreja Que contribui Para nós fazermos Essa festa E nessa noite Eu queria que você Colocasse a tua mão No bolso E você Cooperasse conosco Nesta noite Fique de pé comigo Fique de pé Igreja comigo Aleluia A Bíblia diz Irmãos Que Deus ama Aquele que está Aquele que oferta Com alegria Na casa do Senhor Quando nós olhamos Para um grupo De jovens Como esse Juninho Nós que somos Líderes de uma cidade Nós entendemos O quão precioso É tê-los Na casa de Deus Nesses dias Irmãos Que estamos vivendo Eu sou pai De três filhos Pastor Messias Eu tenho um de 28 Casado Já sou vovô Já tenho um neto Lindo e maravilhoso Eu tenho o Lucas De 19 E tenho a Sara De 16 Que está aqui comigo E quão precioso É irmão Tê-los na casa de Deus E quão difícil Também é Hoje nós termos Um grupo como esse Na igreja Na casa de Deus Quando nós ofertamos Quando nós pedimos Aqui O dinheiro A oferta Que faz parte Do nosso culto Não é para aplicarmos E nada mais Do que no ministério deles Para eles Ajudarmos eles Porque essa festa Não termina aqui Alguém talvez Olhe lá de baixo E diga assim O irmão Noé Não fez um banner Bonito para colocar lá atrás Não fez nem uniforme Com cores esplendorosas Por que não fez isso Keila? Porque o nosso alvo Neste congresso Irmãos Não são os holofortes Não é O nosso alvo Neste trabalho Durante todo o tempo Que eu estou com eles É fazer com que A presença maravilhosa De Deus Desça aqui E que Deus faça Nessas três noites Coisas extraordinárias No nosso meio Talvez aquele encontro Com Deus Que você nunca teve Possa ser Feito nessas três noites Alguém que me batizado Com o Espírito Santo Que nunca teve Encontro com o Senhor Ontem um jovem Me procurou Depois do culto Chorando aqui Diz assim Irmão Noé Eu sou tanto tempo De crente Simo Jesus Tanto tempo Mas nunca tive Encontro tão maravilhoso Com Deus Como eu tive hoje Isso não tem preço Irmãos Para um líder O meu ministério Com a mocidade Talvez não seja Um ministério Com muitas atividades Sabe Mas o meu ministério É paternal Eu olhava a Carol Cantando aqui Com o Abraão A Keila Com o Elton E tantos outros Que nós temos aqui Irmãos E eu digo assim Eu disse para Maria E disse para eles Eu tenho orgulho De pai De vê-los aqui O meu orgulho Para vocês É como um pai Tenho orgulho De ver vocês De vê-los Se despontando Na casa de Deus No ministério De vocês Pregadores Cantores Que o Brasil Ainda conhecerá Viu Não queiram ter Seus nomes Nos holofortes E ser vistos Por câmeras Saibam que O olhar atento De Deus Está sobre a vida De vocês E que nós vivemos Numa lei Da semeadura Tudo que tu semeia Que tu vai colher Semeie Nesse terreno fértil Que é o Evangelho De Cristo Aleluia Nesta noite Você vai ofertar Na casa do Senhor É o campo Mais fértil Que existe É na casa de Deus É no reino De Deus Deus não fica Devendo nada Para ninguém Porém Dê com alegria Não faça com barganha Não faça com troca Faça com alegria Viu Faça com alegria Nesta noite Você vai ofertar A mocidade Oferta também Você não vai gastar Um dinheirinho Depois com o lanche Depois do culto Porque você vai ter Depois um Delicioso lanche Também que a mocidade Vai estar saboreando Depois Uma Maria Preparou para vocês Um lanche depois Tá bom Vamos orar Você está com oferta Na mão Eu não chamo de oferta Eu chamo de semente É quantos envelopes Temos aqui Nesta noite É Façam assim com a mão Quero ver Quantos envelopes tem Levantam assim Irmãos Eu quero ver Alguém não recebeu O envelope Se alguém não recebeu Os nossos recepcionistas Vão passar E vão dar na sua mão E você vai colocar Nesse envelope A tua semente Agora eu quero Que levante a mão Quantos pais Aqui na nave do templo Tem filhos Aqui em cima Quantos pais Aqui temos aqui Irmã Rita Lá temos mais uma irmã Outro irmão Aqui também Irmãos Diga uma coisa Para mim Nós que somos pais Quando eu assumi A mocidade Aqui na primeira vez Meia noite Eu estava em casa Depois do ensaio Que eu estava aqui No templo O irmão Joel Me ligou em casa Meia noite Estava aí Irmã Maria Disse Irmão Noel Corra para cá Tem um jovem aqui Que precisa falar contigo Ele vai tentar Se suicidar Eu botei minha roupa E vim para cá Quando eu cheguei aqui Me deparei com o moço Muito magrinho Treze anos de craque Irmão Joel Eu testemunho Do que eu estou falando Nesta noite Eu fiquei com ele Mais ou menos Umas três horas Conversando com ele Com o Messias Conversei muito com ele Convidei-o Para estar conosco Nas reuniões De segunda e quarta-feira E aquele menino veio E participou conosco Muito tempo Aquele moço Treze anos de craque Foi liberto Depois de alguns dias Nunca mais Ele voltou a estar Nessas drogas malditas Ele tinha uma perna Necrosada, irmãos Pronta para ser cortada E naquela noite Eu e o irmão Joel Impusemos nossas mãos Na perna dele E determinamos a cura No nome de Jesus Passou-se alguns dias Alguns meses E eu estava uma vez Ali na Caixa Econômica Federal Sentado E uma irmã Bateu no meu ombro E disse assim O senhor que é o irmão Noé Sou eu, irmã Levante, eu quero te dar um abraço No meio daquele povo todo Eu me levantei E aquela mulher me abraçou Chorou no meu ombro E disse Eu sou a mãe daquele moço E disse o nome Eu sou a mãe daquele jovem Que o senhor Por intermédio de Deus Ressuscitou aquele menino Nós não tínhamos mais esperança Para ele Nós somos uma família tranquila Meu marido é empresário Mas aquele menino Me deu muita tristeza E eu pensei Que eu tinha perdido Mas Deus usou o senhor Naquela noite E hoje aquele jovem Está ali Está comigo Irmãos Quanto vale Você pai Ter um jovem na igreja Você daria Tudo que você tem Tudo Que você tem Eu não preciso impressionar Nem comover ninguém Aqui para doar Para ofertar Você está ofertando Do reino de Deus Amanhã você pode Precisar de um jovem desse Um jovem desse Talvez amanhã Um grande político Viu Talvez um prefeito De uma cidade Um grande médico Grande juiz Nós temos juízes aqui Juiz advogados Grandes pregadores Benirinho um dia Foi jovem como vocês E grandes pregadores Foram jovens também Mas teve homens e mulheres Que investiram nos jovens Eu estou fazendo a minha parte E estou sendo muito feliz Porque estou investindo Num campo muito fértil Irmã Rita Muito fértil Então nesta noite Eu fértil com alegria Amém Estenda a tua oferta Assim para cima É a tua semente É a tua semente Aleluia Glória a Jesus Nosso Deus e Pai Te louvamos nesta noite Senhora Que te bem dizemos Por tua grandeza E por tua bondade Infinita Senhora Ó grande e eterno Deus Não temos palavras Para agradecer a ti Senhora Por tudo que tens Feito por nós Não porque somos Merecedores De nada somos Senhora Mas é a tua graça E a tua misericórdia Que nos alcançou E por isso Nesta noite Nós somos felizes Na tua presença Senhora Deus Teus filhos Que nesta noite Vão ofertar Senhora Vão semear Senhor Nesta boa terra Que é o teu reino E bem sabemos Que tu não deves nada Para ninguém E que tu tens Prazer em abençoar Senhor Boa medida Recalcada E sacudida Abençoa todos Que nesta noite Vão ofertar É o meu pedido Crendo na vitória De cada um deles Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Oferte com alegria Trio Yohani cantando Aleluia Cumprimentamos A toda a igreja Com a paz do Senhor Amém Agradecemos a Deus Por essa oportunidade Ao convite Aos jovens Deus continue abençoando Obrigada Irmão Noé E nós viemos Adorar ao Senhor Junto com todos Os irmãos Porque foi pra isso Que nós nascemos Para adorar Ao nome do Senhor Aleluia Aleluia O choro pode durar Uma noite Mas pela manhã A alegria virá Aleluia A noite chegou E eu estou A clamar E eu estou A chorar Mas tu Mas tu Eu estou A clamar O medo Chegou E eu estou A chorar Mas tua Palavra Diz Que o choro Pode uma noite Durar E pela manhã A alegria Virá Aleluia Mas Senhor Tua doce voz Deus do dia Deus do dia É o Deus da noite Da madrugada Eu sou Eu sou teu amigo Estou contigo Não te deixarei Eu estou contigo Não te deixarei Durante a noite A tua voz Ouvirei Passo a noite Contigo Pra te guardar E pela manhã Minha promessa Em tua vida Se cumprirá Eu estou contigo Não te deixarei Durante a noite A tua voz Ouvirei Passo a noite Contigo Pra te guardar E pela manhã Minha promessa Em tua vida Se cumprirá E pela manhã Minha promessa Em tua vida Se cumprirá Se cumprirá E pela manhã Minha promessa Em tua vida Se cumprirá Se cumprirá Amém Às vezes passamos Por uma noite Escura Parece que a manhã Não vai chegar Parece que o sol Não vai raiar E às vezes Até duvidamos Porque a noite É muito longa Quem já não passou Por um tempo Desse Mas nas caladas Da noite Deus está olhando Pra nós Aleluia É o nosso conforto É o nosso refúgio Na noite escura É a presença Certeira De Deus Feliz daquele Que se agarra Nessa promessa E não se solta Dela Aleluia A noite passa Porque nunca Houve noite Que pudesse impedir O nascer Do sol E a esperança Aleluia John Vem cá meu filho O John vai louvar Nesta noite Papai e mamãe Do John Estão ali na frente Muito orgulhosos Também E quem não tem Orgulho De ver filhos Na casa de Deus Servindo a Jesus É verdade Aleluia Eu cumprimento Os irmãos capazes Senhor Amém Quero convidar Minha cunhada Camila Feliciano E os meus irmãos O Enfito E o Arthur Vão tocar com a gente E o Emerson Tomate Que veio lá de Itajaí Amém Enquanto eles se preparam ali Quem sabe Hoje de manhã Você Acordou O telefone Despertou Algum senhor Que trabalhar E as vezes Olhou Meu Deus Eu tenho 5 minutos Para sair E quem sabe Nem orou ao senhor Nem falou Deus Muito obrigado Pela noite Que nos deste Deus Muito obrigado Por tudo que tens feito Nas nossas vidas Quem sabe Outros acordaram De manhã Mas não oraram Um minuto Sequer Diz Deus Muito obrigado Amém Outros Nem tiveram Oportunidade Outros Quem sabe Com o decorrer Dos dias As vezes Estava na igreja Estava cantando Estava pregando Estava ajudando Aqui e ali E alguém Veio e disse Ei Você não serve Para fazer isso Ei Você não canta nada Você é tudo desafinado Você não tem o dom Para dar a palavra E isso foi magoando Isso foi entristecendo E quem sabe Você se afastou Mas hoje Eu não sei Como é que foi O teu dia Não sei se você Passou o dia Adorando ao senhor Não sei se você Passou o dia Tribulado Mas você Tomou a atitude De vir aqui Nessa noite Mesmo nós Sendo falho Mesmo nós Errando O senhor Ele preparou Esse momento Para nós Nós viemos aqui Entregar o nosso louvor A nossa adoração Porque só ele É digno de toda honra De todo louvor Mas A nossa descendência É falha Somos sujeitos A pecar Quem sabe Hoje Sem perceber Você errou Mas ele te deu A oportunidade De estar aqui hoje E pedir perdão Pelos seus pecados Eu quero que você Feche os seus olhos Nessa noite E faça um retrospecto Do seu dia De hoje Você orou de manhã Para agradecer a Deus Como foi a sua manhã Na presença do senhor Porque o nosso culto Não é só aqui Na igreja O nosso culto Não é só lá no monte Nós somos Templo do Espírito Santo Devemos estar Adorando ele Constantemente Devemos estar Em espírito Em adoração O dia todo O dia todo Quem sabe Você esqueceu De orar pelo alimento Porque chegou atrasado Chegou que nem eu Três horas da tarde Em casa Tinha o PG Cheguei a tarde Não deu tempo De almoçar direito Mas Quem sabe Você passou o dia Todo orando Dizendo Deus Muito obrigado Deus Muito obrigado Porque o senhor Enviou o teu filho Para morrer por mim Naquela cruz Para apanhar Para apanhar Ser chicoteados Usar aquela Coroa de espinho Pelos meus pecados Por amor A minha vida Deus Muito obrigado Por enviar O teu único filho Para morrer por nós Naquela cruz E hoje nós estamos aqui Para te agradecer Não somos perfeito Mas o teu amor Nos alcançou O teu amor Sarou as nossas feridas Quem sabe Não temos forças Para chegar aqui Muitas vezes Viemos de arrasto Mas o senhor Aquele que nos capacita Aquele que nos dá Força Porque a palavra dele Diz Que quando eu estou fraco Eu sou forte Quando eu estou fraco Eu sou forte Porque lá em Salmos 91 Diz Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Aleluia Se você conhece Se louvou Canta com a gente Aleluia Abre o seu coração Nesta noite Nesta noite Deixe o Espírito Santo Agir na tua vida Fala pra ele O quanto você o ama O quanto ele é importante Pra você Deixe o Espírito Santo Trabalhar no seu coração Aleluia Cante conosco Cante conosco E o que ele passou Naquela cruz Ele se entregou Por você Se entregou Aleluia Aleluia Jesus Filho de Deus Pecado e dor Venceu a morte Te ressuscitou Te ressuscitou Aleluia Um amor a ti Aleluia O mundo não conhece Agora o nome dele Ele está aqui Aleluia O altar de adoração Seja sempre Exaltado Exaltado Só tu és digno Senhor Tu és digno A nossa adoração É pra ti Que nós louvamos É pra ti Que nós adoramos Aleluia Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Seja exaltado Engrandecido Seu nome é salvo Que poderoso é E não há nada Que me apague Seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Eu quero te convidar a se colocar de pé Tá todo mundo meio quietinho hoje Nem sempre o culto Nem sempre o culto é aquele que Pá Todo mundo incendeia Às vezes o culto é aquele Devagar Às vezes a palavra vem descendo Vem descendo ao coração Vai cutucando a ferida Vai tirando aquela casca Vai mexendo na ferida Deus vai falando devagarinho Devagarinho Deus vai tratando Às vezes com nós E às vezes Não temos força pra dizer Aleluia Não temos força pra dizer Glória a Deus Jesus eu te amo Às vezes não temos força nem para isso Mas ele está aqui nessa noite Falando aos nossos corações Ele morreu por mim e por ti Pelos nossos pecados Talvez a gente não possa nem imaginar O preço que foi ver o meu e o teu Jesus Pregado naquela cruz Pelos nossos erros Pelos nossos pecados Ele não errou nada Ele não errou Ele não pecou Mas nós erramos todos os dias E todos os dias somos perdoados Todos os dias O Senhor diz Vem Vem cá Chega mais perto Mais perto de mim Vem Vem pro meu colo Vem pro meu abraço Eu quero sarar as tuas feridas Eu quero passar óleo Nessas feridas Eu quero derramar O azeite Sobre as tuas feridas Eu quero consolar o teu coração Não importa a tempestade Que tu tá passando Não importa a dificuldade Ele está vindo ao teu encontro Ele quer te socorrer nessa noite Ele deixou O seu trono de glória Por amor a nós Ele deixou Os céus Pra vir morrer por mim E por ti Eu quero te convidar A cantar comigo assim No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Você já aprendeu Eu quero te ouvir cantar bem forte No altar de adoração Seja sempre exaltado Seja sempre exaltado Filho de Deus Você veio para adorar Ele Nessa noite Você veio para exaltar Ele Tua glória Tua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Amém Amém Graças a Deus Graças a Deus Mocidade vai estar cantando Dos louvores E na sequência Vamos passar já Para o pregador Pastor Cezina Assume depois Glória a Jesus A igreja pode sentar Glória a Deus Glória a Jesus Enquanto a Mocidade se prepara Preparado Tranquilo Vamos louvar Graças a Deus A igreja Louvando o nome de Jesus Graças a Deus Por esta noite Jesus é aqui conosco Glórias a Deus Glória a Deus Que devo eu fazer Para o meu eu morrer Quebra o meu orgulho E faça em mim O Teu querer Pela Tua misericórdia Me alcançou Por Tua graça Me perdoou Eu não quero só viver Mas quero sim Que Cristo vive em mim Cristo vive em mim Eu quero dar Eu quero dar Eu quero mais Eu quero mais Que devo eu fazer Para o meu eu morrer Quebro o meu orgulho Faz em mim Que faz em mim O Teu querer Pela Tua misericórdia Me alcançou Por Tua graça Me perdoou Eu não quero só viver Mas quero sim Que Cristo vive em mim Cristo vive em mim Quero mais de Ti, Senhor Eu quero mais O Teu amor Eu quero mais de Ti, Senhor Eu quero mais O Teu amor Nova, Criatura Nova, Criatura Eu quero mais Nova, Criatura Eu quero ser Nova, Criatura Eu quero ser Eu quero ser Eu quero mais De Ti, Senhor Eu quero mais Do Teu amor Eu quero mais De Ti, Senhor Eu quero mais Do Teu amor Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Aleluia Aleluia E os meus pensamentos Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Ao chorar Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Do Teu amor Eu quero mais Eu quero mais Do Teu amor 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 Eu vou confiar na tristeza, na angústia, na doença. Eu vou confiar na doença, na angústia. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou confiar. Passarão os céus e a terra, mas vou confiar. Passarão os céus e a terra. Pastor Cezino, com toda a igreja nesse sede. Maravilha. Meus irmãos, Deus que abençoe a cada um. Eu vou pedir que não se retire antes da bênção apostólica. Porque se você se reitera antes, você pode atrasar sua viagem de volta. Então é melhor você permanecer aqui para ouvir a mensagem que vamos passar a ouvir nesse instante. Eu acabo de chegar em duas congregações. Eu já preguei, já chorei, já me alegrei. E vim para cá para honrar vocês aqui, deixando outro pregador. O segundo vice-presidente deixei no meu lugar na congregação. João da Costa está em festa, casa cheia, pátio lotado. E a outra congregação é de jovens casais ali no sede. Já estive lá, já preguei, já chorei, já me alegrei. E vim aqui para me alegrar com vocês também, nesse culto da juventude. Sessão de parabéns. Agora vamos ouvir a palavra pelo pregador, que vai complementar esse culto com a mensagem que Deus está, que já deu a ele no seu coração. Pastor Eliel. Meus irmãos, a paz do Senhor. Gênesis, capítulo 22, versículo 6, versículo 7, versículo 8. E o versículo 13. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Único, eterno e imortal. Que ninguém jamais o viu e nem pode ver. A ele a glória. A ele a honra. A ele o domínio. Pelos séculos dos séculos. E os verdadeiros adoradores dizem amém. Gênesis 22, 6. Eu quero expressar rapidamente a minha alegria de poder estar vivendo esse tempo, esse tempo especial, esse tempo de festa, juntamente com os irmãos, juntamente com o conjunto Ebenezer. Eu me sinto honrado, por demais, em poder falar aos jovens aqui da Assembleia de Deus de Camboriú. Presbítero Irmão Noé, sua digníssima esposa, irmã Maria, muito obrigado por tamanha honra, por tamanho convite. Dispensar honra ao pastor Cezino Bernardino. Vida longa ao pastor Cezino. Que Deus abençoe muito. É uma emoção muito grande conhecê-lo. Mais de perto, missionária Elba, que Deus abençoe. Também dispensar honra ao pastor Reuel Bernardino. Sua mendigna esposa, irmã Gianni. Quero cumprimentá-lo pela passagem do seu aniversário, bem como o aniversário de casamento, Buda de Prata. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Por último, porém, não menos importante, a minha esposa. Deus abençoe. É uma companheira de primeira. Nós estamos aí no projeto Criança Esperando. Quatro meses de gravidez. Não parece. Parece que ela deixou a barriga em casa. Mas está grávida de quatro meses. Depois, se você quiser ajudar o projeto Criança Esperando, é só você adquirir um DVD ou um livro. Amém? Meu tio Melquisedeque e sua esposa Patrícia, lá do Guarujá. Pastor Diogo, tem dois varões aí. São lá de São Vicente. Ministério do Belém. Deus abençoe. Pastor Lucie, já foi muito abençoado por suas mensagens. É um prazer falar perto do senhor a todos. Gênesis 22, versículo 6. Se eu posso ler, diga amém. Amém. ri Sofundo. e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, diga forte, mas onde está o cordeiro, versículo 8 respondeu Abraão, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, um carneiro, diga forte, mas onde está o cordeiro, erguendo Abraão os olhos, viu atrás de si, um carneiro, pergunta para dois crentes, mas cadê o cordeiro, se assente glorificando a Deus, onde está o cordeiro, Abraão já havia provado, que amava mais a Deus do que o seu próprio pai, agora Abraão deveria provar, que amava mais a Deus do que o seu próprio filho, Abraão deveria provar, que amava mais o abençoador do que a bênção, Abraão deveria provar, que amava mais o Deus da promessa, do que a própria promessa, no capítulo 21, Abraão havia despedido Ismael seu filho, e todas as suas expectativas de futuro, estavam depositadas sobre Isaac, e Deus já havia falado a Abraão, dizendo, por Isaac será chamada a sua descendência, mas como Deus complica, depois descomplica, e não explica porque complica, porque ele é Deus, e não deve explicações para ninguém, no 22, Deus prova a Abraão, depois de uma promessa, nunca virá o cumprimento da promessa, depois da promessa virá a prova, mas depois da prova vem a vitória, no 22, Deus apareceu a Abraão, não sei se foi um sonho, se foi uma visão, e Deus disse a Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem tu amas, vai-te a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, em um dos montes que eu te mostrarei, eu te mostrarei, a ordem é expressa, toma agora, não é depois, não é amanhã, toma agora, a ordem é especifica, o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem tu amas, e oferece-o em um dos montes que eu te mostrarei, a ordem é dramática, oferece-o ali em holocausto, a palavra holocausto, significa totalmente queimado, é um dos trechos mais dramáticos da Bíblia, Deus está dizendo a Abraão, sabe o filho que eu te fiz gerar, que você viu crescer, brincar, correr, pegue ele, e oferece-o totalmente queimado, em um dos montes que eu te mostrarei, o texto é dramático, Deus não aceita sacrifícios humanos, mas é uma prova, é um teste que Deus está fazendo com Abraão, Abraão não perguntou porquê, Abraão não perguntou para quê, levantou-se Abraão de madrugada, Sara está dormindo ao seu lado, Abraão não atreve-se a acordar Sara, e contar para ela, o conteúdo da visão, imagine você que Abraão acordaria Sara, e diria Sara, eu vou ali matar o nosso filho e já volto, Sara ia olhar para Abraão, e iria dizer, agora foi que o velho caducou de vez, primeiro me chama para viajar, sem saber para onde vai, porque vai e como vai, depois me diz que aos cem anos, Deus vai nos fazer gerar, um filho, e agora vem dizer que Deus mandou matar esse filho, agora foi que o velho caducou de vez, existem mistérios que Deus tem com Abraão, que Sara nunca vai entender, Abraão se levanta, não acorda Sara, não conta para Sara, deveria ter contado, deveria, não deve haver segredos entre marido e mulher, falhas na comunicação pode fazer um avião cair, falhas na comunicação pode fazer uma empresa quebrar, falhas na comunicação pode fazer uma família, um casamento e pousando, que arrasou na comunicação, nãoutionivo, e depois тому que Deus não está no coração, e o dedo é engraçado, e se nãoало o que tem que fazer, sobrou a comunicação pode fazer uma história, e ele está no coração, e o dedo é um casamento, o nome do navio, e o dedo é um casamento, ele está no coração, ele não dá para o cabelo, mas ele não dá para o cabelo, e não o encontra, acha estranho, vai no quarto de Isaac e o seu filho também não está lá, ela sai à procura de um dos servos e encontra um servo muito bem informado e pergunta-o, por acaso você viu o meu marido Abraão? E o servo diz, saiu de madrugada com o seu filho Isaac, que mal lhe pergunte servo, para onde foi? Disse ele que foi para a terra de Moriá, que mal lhe pergunte o que Abraão foi fazer na terra de Moriá e quem sabe o servo diz, disse ele que foi adorar, disse ele que foi cultuar, disse ele que foi sacrificar Sara entende de culto e quem sabe ela pergunta, Abraão foi para o culto? Sim, Abraão foi cultuar então Abraão levou fogo? Sim, Abraão levou fogo Abraão então levou lenha? Sim, Abraão levou lenha Abraão levou cutelo? Sim, Abraão levou cutelo por acaso Abraão levou cordeiro? Não, Abraão não levou cordeiro, Abraão levou carneio? Não, Abraão não levou carneiro Abraão levou cabrito? Também não, cabra? Também não, gado? Também não, pode? Também não, boi? Também não, logo Sara subentende que o sacrifício é Isaac porque Sara sabe que adorador, que é adorador de verdade não sai de casa sem levar o cordeiro Sara sabe que adorador, que é adorador de verdade não acha culto na rua adorador, que é adorador de verdade traz o culto de casa Sara sabe que adorador, que é adorador de verdade não vem para o culto para sentir ele já vem sentindo a presença do cordeiro culto bom é o culto que a gente traz de casa culto não começa aqui culto começa em casa pregação boa não é aquela que o pregador folheia a Bíblia o culto inteiro, sem direção depois pega o microfone e abre a Bíblia e diz, irmãos, eu não orei não jejuei, não consagrei não meditei, mas vamos ver o que Deus vai falar não, mensagem boa é que o pregador prepara em casa e no bom é aquele que o cantor ensaia em casa glória a Deus bom é aquele que ele já vem dando lá de casa glória a oferta boa não é aquela que você está constrangido ou por necessidade é aquela que você já traz da sua casa deixa eu ver quem trouxe o cordeiro de casa mas aqui esta noite Abraão não levou cordeiro nem carneiro nem bode nem gado nem cabrito muito menos cabra logo Sara subentende que o culto de Abraão é Isaac não me pergunte o que Sara fez quando descobriu que o sacrifício de Abraão era Isaac eu não tenho tempo para discorrer e a mensagem não é esta eu quero pregar debaixo do tema onde está o cordeiro enquanto Sara se desespera Abraão já está longe no terceiro dia Abraão chegou ao lugar que Deus havia lhe indicado quando Abraão chegou na terra de Moriá Moriá não é simplesmente um monte Moriá é sobretudo uma terra na terra de Moriá existiam vários montes dentre eles quatro o monte Sião o monte das Oliveiras o monte Calvário e o monte Moriá quando Abraão avistou o lugar de longe ele vai entender porque Deus foi expresso em dizer oferece-o ali em um dos montes que eu te mostrarei Abraão não tem autonomia para subir no monte que ele quer o monte era mais alto do que o outro o monte era mais fácil do que o outro um era mais íngreme outro menos íngreme um mais alto outro mais baixo uma mata era mais fechada outro era mais aberto quem sabe Abraão dizia consigo vou subir nesse aqui porque esse aqui é mais baixo vou subir nesse porque esse aqui é menos íngreme vou subir neste monte aqui porque a mata é mais aberta Abraão não tem autonomia para escolher o monte Deus está dizendo é no monte que eu te disser é no monte que eu te disser porque não poderia ser qualquer monte outro sim o monte que Deus lhe mostraria porque de todos os montes da terra de Moriá só um tinha o gado miúdo só um tinha a providência de Deus de todos os montes que havia na terra de Moriá só um tinha a bênção que Abraão precisava levanto-me nesta noite para dizer espere Deus lhe mostrar qual monte você vai subir porque quem chega na terra do Moriá e sai subindo em qualquer monte corre o risco de subir no monte que não tem cordeiro e quem sobe monte que não tem cordeiro acaba perdendo as promessas de Deus me refiro aos jovens esta noite não suba em monte que não tem cordeiro pastor mas o cabelo dele é loiro eu não quero saber se o cabelo dele é loiro se é preto se é liso ou se é cacheado o que eu quero saber é se ele tem cordeiro não namore com quem não tem cordeiro não faça aliança com quem não tem cordeiro pastor mas ela tem os olhos azuis é um corpão violão um violino eu não quero saber eu quero saber é se ela tem cordeiro de Deus na vida pegue na mão de um crente perto de você e diga não subamonte que não tenha cordeiro não subamonte que não tenha cordeiro pregadores que me ouvem não abandone o culto de doutrina da sua igreja e nem o culto de santa ceia para pregar em igreja que não tem cordeiro que não prega o cordeiro que não prioriza o cordeiro só subamonte que tem cordeiro moças Deus vai lhe mostrar qual é o rapaz que tem cordeiro rapazes Deus vai te mostrar qual é a moça que tem cordeiro você que está sem ministério perambulando para lá para cá não vai qualquer uma não Deus vai te mostrar qual é a igreja que tem o cordeiro deixa eu ver quem está entendendo esta palavra levante a sua mão e me dê um sinal Abraão esperou depois que Deus lhe mostrou em qual dos montes ele deveria subir então Abraão vai dizer para os servos o que deveria ter dito a Sara Abraão vai olhar para os servos e vai dizer ficai aqui eu e o rapaz iremos e tendo adorado voltaremos para junto de vós deveria ter dito a Sara mas escolheu dizer aos servos ficai aqui existe algumas coisas que você tem que deixar no pé do monte ficai aqui cuidado com quem você anda subindo o monte não suba monte com fofoqueiro não suba monte com carnal não suba monte com profeta da carne chega lá em cima tira crente de igreja coloca em outra dá filho para quem Deus não está dando filho escolhe até o sexo do bebê não suba monte com profeta da carne convide para orar profetas verdadeiros quando entrares naquela porta deixe o servo no pé do monte deixe o facebook no pé do monte deixe o whatsapp no pé do monte tirou uma moda de tirar selfie no monte daqui a pouco vai ter wi-fi no monte cabe ao invés de subir para orar sobe para tirar foto deixa o celular no pé do monte o segredo da oração é a oração em segredo Jesus disse quando fores orar entra no teu quarto fecha a porta dobra o joelho e teu pai que te conhece te ouvirá em secreto deixe o servo no pé do monte depois que Abraão deixou os servos no pé do monte ele vai fazer algo extraordinário ele vai pegar a lenha o elemento mais pesado do culto e vai colocar sobre Isaac e é isto que está faltando em muitos pais colocar a lenha nos ombros dos filhos quando é o filho dos outros quer arrancar da igreja quer tirar do conjunto quer colocar de canto mas quando é o teu passa a mão na cabeça dele coloca a lenha nos ombros dele Abraão vai colocar a lenha sobre os ombros do seu filho eu não sou contra ministério passar de pai para filho muito pelo contrário sou a favor desde que o filho conheça o peso da lenha mas está virando dinastia nepotismo dentro da igreja eu encontrei com o pastor em uma convenção e ele disse eu só estou esperando o meu filho fazer 18 está virando nepotismo dinastia dentro da igreja igrejas que estão sofrendo na mão de homens que não conhecem o peso da lenha campos igrejas sofrendo na mão de quem não conhece o peso da lenha quem não conhece o peso da lenha não respeita os mais velhos quem não conhece o peso da lenha não sabe quanto custa um obreiro quem não conhece o peso da lenha não sabe quanto custa um jovem quem não conhece o peso da lenha não sabe quanto vale uma alma rendida aos pés do Senhor Jesus, jovens, filhos, que não conhecem o peso da lenha, mas eu dou glória a Deus, que aqui tem filhos que conhecem o peso da lenha, deixa eu ver quantos conhecem o peso da lenha, só quem conhece o peso da lenha, levante a sua mão, e dê o maior glória a Deus, que você pode dar, esta noite, Abraão está dizendo, a lenha, sou eu que racho, mas quem carrega ela é você, a lenha quem racha é o pai, mas quem carrega é o filho, ela é o estéreo, oh glória, oh glória, colocou a lenha sobre os ombros de Isaac, e a Bíblia diz, ambos subiam juntos, juntos, na subida do Moriá, Isaac, vai fazer uma pergunta para Abraão, pastor Cizino, pergunta esta, que ele estava segurando há três dias, porque desde o primeiro dia, que Isaac saiu de casa, ele percebeu, que tinha algo errado, com o culto de seu pai, Abraão, no primeiro dia, ele chegou, para perguntar, mas Abraão estava ocupado, e ele disse, eu pergunto mais tarde, no segundo dia, ele disse, eu vou perguntar, mas Abraão está conversando com os servos, não vou atrapalhar, pergunto mais tarde, sabe como é que é filho, que respeita o pai, no terceiro dia, agora eu pergunto, Abraão está distraído, olhando as montanhas, Isaac diz, eu pergunto depois, mas na subida do Moriá, não deu mais para segurar, Isaac diz, agora, eu vou ter que perguntar, e ele vai fazer, uma das maiores perguntas, da Bíblia, papai, quando ele diz, papai, Isaac diz, papai, Abraão já sabe, o que ele vai perguntar, Abraão para, e diz, pode falar meu filho, eu sei que tu está com uma pergunta aí, te devorando por dentro, eu sei que tu tem um questionamento aí, dentro da tua cabeça, que tu está segurando há três dias, pode perguntar, porque eu estou preparado para responder, papai, eu olho para as suas mãos, e eu vejo, fogo, tem aqui, eu olho para os meus, ombros, e eu vejo, lenha, tem aí, tem aí, tem aí, papai, mas, onde está, o cordeiro, Isaac sabe, que culto pode ter fogo, culto pode ter lenha, mas, se não tiver cordeiro, não tem graça, quem trouxe fogo, para o culto, esta noite, porque o fogo, é você que traz, quem trouxe a lenha, quem trouxe a lenha, para manter o fogo aceso, não basta ter fogo, tem que ter lenha, tem gente, que vem para o culto, e só traz fogo, mas, não traz lenha, aí ele passa o culto, todo frio, mas, quando pega no microfone, fala em línguas, profetiza, pula, rodopia, entrega dez revelações, quando solta o microfone, e senta no banco, e o fogo apaga, só trouxe fogo, mas, não trouxe lenha, cantores, que só cantam, só adoram, quando estão de posse, do microfone, quando largam, o fogo apaga, só trouxe fogo, mas, não trouxe lenha, crentes, que o fogo, só aguenta, até as nove, se der nove e cinco, o fogo apaga, só trouxe fogo, mas, não trouxe lenha, mas, quando tem fogo, e tem lenha, dá nove, dá dez, dá dez e meia, dez e vinte, e o fogo, não apaga, se depender, de lenha, esta noite, glória a Deus, o fogo, arderá, sobre o altar, e não se apagará, mas, não basta ter fogo, não basta ter lenha, culto, que não tem cordeiro, não tem graça, cantor, pode ter fogo, pode ter lenha, pode ter melisma, falsete, vibrato, se não tiver o cordeiro, não tem graça, pregador, pode ter lenha, pode ter fogo, pode ter teologia, oratória, ética, homilética, mas, se não tiver cordeiro, dá sono, de ouvir, não tem graça, culto tem que ter fogo, tem que ter lenha, e tem que ter cordeiro, mas, o que a gente vê por aí, em alguns cultos, no Brasil, é muito fogo, muita lenha, mas, não tem cordeiro, cantores, que não cantam cordeiro, pregadores, que não pregam, sobre o cordeiro, vamos parar, de um culto, antropocêntrico, culto, tem que ter cordeiro, eu não sou contra, mas, já, estou ficando, enjoado, desse negócio, de a roda, vai girar, Deus vai tirar alguém, de cima, vai colocar embaixo, vai tirar de baixo, vai colocar em cima, vamos parar, com essas coisas, e vamos começar, a cantar, sobre o cordeiro, pregar, sobre o cordeiro, louvar, sobre o cordeiro, culto, tem que ter, cordeiro, cantores, cantemos, sobre o cordeiro, pregadores, preguemos, sobre o cordeiro, porque o que faz, desse culto especial, é a presença, do cordeiro, o que traz, essas pessoas, aqui a este culto, é a glória, do cordeiro, quem está sentindo, a presença, do cordeiro, esta noite, papai, eis o fogo, eis a lenha, mas, onde, está, o cordeiro, Abraão, vai respirar fundo, e para Abraão, dizer, que o cordeiro, era ele, que o sacrifício, era ele, Abraão, respira fundo, e responde, Deus, prove, lá, para si, o cordeiro, eu acho interessante, que Abraão, conjuga, o verbo, prover, no futuro, o que Abraão, não sabia, é que Deus, não iria prover, Deus, já havia provido, vou repetir, Abraão, disse, Deus, prové, no futuro, Deus, vai, preparar, Deus, vai, prover, o que Abraão, não sabia, é que, a providência, já estava lá, Deus, não vai, prover, Deus, já, proveu, Deus, não vai, abrir, Deus, já, abriu, Deus, não vai, entrar, com providência, Ele, já, entrou, com providência, pastor, Cizino, vai, precisar, se retirar, que Deus, abençoe, pastor, muito obrigado, por ter ficado, até agora, olhe para cá, Abraão, está dizendo, Deus, vai, prover, Deus, vai, preparar, o que, Abraão, não sabia, é que, Deus, já, havia, provido, porque, antes, de Abraão, chegar, no monte, o gado, miúdo, já, estava lá, eu, profetizo, que, antes de você, chegar aqui, o cordeiro, já, havia, chegado, talvez, tem jovens, aqui, orando para Deus, preparar um casamento, você, acha, que, o seu noivo, ainda, vai, nascer, Deus, já, preparou, o teu cordeiro, Deus, tem a resposta, antes da pergunta, ele, tem a chave, para abrir a porta, antes mesmo, da porta, existir, Deus, não é pego, de surpresa, diga para alguém, perto de você, Deus, não é pego, de surpresa, você, acha, que, quando, Lúcifer, pecou, Deus, foi pego, de surpresa, quando, Adão, caiu, Deus, foi pego, de surpresa, é claro, que não, o cordeiro, já, estava, preparado, antes, da fundação, do mundo, o cordeiro, já, estava, provido, preparado, antes, de Adão, pecar, Deus, já, havia, preparado, o cordeiro, quando, Abraão, pecou, Satanás, riu-se, da cara, de Adão, frustrai, os planos, do Criador, mas, como, Deus, não é pego, de surpresa, Deus, desceu, no jardim, do Éden, e, disse, Adão, aonde, tu, estás, sem ouvir, que, estava, nu, e, me, escondi, e, Deus, vai, dizer, assim, comeste, do fruto, proibido, a mulher, que, tu, me, deste, mulher, que, isso, que, fizeste, a serpente, me, enganou, quando, a serpente, foi, falar, alguma, coisa, Satanás, já, estava, longe, mas, como, Deus, não, é pego, de surpresa, Deus, vai, chamar, Adão, e, vai, dizer, Adão, vem cá, vem, cá, Adão, até o dia de hoje, você vivia, para trabalhar, a partir de hoje, você vai trabalhar, para poder viver, Eva, vem cá, Eva, vem cá, teu desejo, será, para o teu marido, ele, te governará, no meio de dores, darás, a luz aos filhos, serpente, vem cá, vem cá, serpente, vem cá, comerás pó, rastejarás, sobre o seu ventre, de pós, se alimentará, quando, Satanás, pensou que tinha escapado, Deus disse, Satanás, vem cá, vem cá, Satanás, vem cá, está vendo essa mulher aqui, que você fez pecar, está vendo essa mulher aqui, que você passou a rasteira, está vendo essa mulher aqui, que você enganou, esta mulher, vai gerar sete, sete vai gerar Enos, Enos vai gerar Cainã, Cainã vai gerar Malalael, Malalael vai gerar Gerete, Gerete vai gerar Enoque, Enoque vai gerar Matusalém, Matusalém vai gerar Noé, Noé vai gerar Sem, Sem vai gerar Arfaxede, Arfaxede vai gerar Eber, Eber vai gerar Reú, Reú vai gerar Naor, Naor vai gerar Serug, Serug vai gerar Abraão, Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, Jacó, Satanás vai gerar Judá, Judá vai gerar Pérez Pérez vai gerar Esron, Esron vai gerar Arão Arão vai gerar Aminadabe, Aminadabe vai gerar Nação Nação vai gerar Salmão, Salmão vai gerar Obás Boate vai gerar Obed, Obed vai gerar Gessé Satanás, Gessé vai gerar Davi, Davi vai gerar Salomão Salomão vai gerar Robão, Robão vai gerar Abias Abias vai gerar Asa, Asa vai gerar Josafá Josafá vai gerar Jorão, Jorão vai gerar Jotão, Jotão vai gerar Acás Acais vai gerar Josia, Josia vai gerar Jeconia, Jeconia vai gerar Salatiel Salatiel vai gerar Sorobabel Sorobabel vai gerar Abiud Abiud vai gerar Eliakim Vai gerar Azor Azor vai gerar Sadoc Sadoc vai gerar Eliud Eliud vai gerar Elezar Elezar vai gerar Matam, Matam vai gerar Jacó Jacó vai gerar José Marido de Maria Que vai gerar Jesus A semente da mulher Tu Satanás Lhe ferirá o calcanhar Mas ele vai ferir A tua cabeça O Cordeiro já está Preparado, o Cordeiro Já está preparado, só quem Crê que o Cordeiro já está preparado Só quem crê que o Cordeiro Já está pronto, joga a mão Lá em cima, abre a boca Adora O Cordeiro Já estava Preparado Deus não é pego de Surpresa Abraão Onde está o Cordeiro Deus proverá Para si O Cordeiro Abraão chegou no local Edificou o altar Amarrou o Isaac Amarrou o Isaac Colocou-o sobre a lenha Passou a mão do cutelo Erranqueu o braço E ele ia descer Ele ia descer O cutelo Para imolar o seu filho Quando Deus Quando Deus Bradou dos altos céus Abraão Abraão Não faças tal Disse o anjo Do Senhor Foi só um teste Abraão Foi só uma prova Todas as promessas Todas as promessas Que Deus tem contigo Estão de pé Como tu não me negaste O teu filho Parece que vejo Jeová dizendo Eu também não vou Te negar o meu Abraão se virou E viu atrás de si Um carneiro Diga carneiro Abraão não viu um cordeiro Abraão viu um carneiro Carneiro é uma coisa Cordeiro é outra O animal é o mesmo Só que carneiro Tem mais de três anos E já é um reprodutor Agora cordeiro Tem menos de um ano E ainda é puro Santo Deus Jesus não é carneiro Jesus é cordeiro Tem gente na igreja Que parece que tem A unção do carneiro Pega uma aqui Pega outra ali Fica com uma aqui Desvirgindo uma ali Pega outra ali É a unção do carneiro Mas hoje nós vamos Repreender a unção do carneiro E vamos ministrar A unção do cordeiro Porque santidade Convém ao Senhor Só quem tem a unção do cordeiro Na sua vida Levante a mão E glorifique É o cordeiro Debaixo desta unção Receba A unção do cordeiro Abraão se virou E viu um carneiro Abraão tomou um carneiro E disse Isaac Olha o que eu achei O que é papai? Um carneiro Isaac diz Muito bom Mas eu não perguntei Cadê o carneiro? A pergunta foi Onde está o cordeiro? Quando Abraão achou o carneiro A pergunta de Isaac Na subida do Moriá Continua sem resposta Porque adorador De verdade Não quer saber do carneiro Adorador quer saber É do cordeiro Santo e imaculado A pergunta de Isaac Não foi respondida no Moriá Ela demorou Mil e oitocentos anos Para ser respondida Abraão Onde está o cordeiro? Abraão diz Tem um carneiro aqui Serve? Não, não serve Jacó Onde está o cordeiro? Moisés Onde está o cordeiro? Josué Onde está o cordeiro? Caleb Onde está o cordeiro? Sansão Onde está o cordeiro? Samuel Onde está o cordeiro? Davi Onde está o cordeiro? E ninguém sabia Onde estava esse cordeiro? Salomão Onde está o cordeiro? Isaías Onde está o cordeiro? Jeremias Onde está o cordeiro? Ezequiel Onde está o cordeiro? Daniel Onde está o cordeiro? E ninguém sabia Onde estava esse cordeiro? Joel Onde está o cordeiro? Ozeias Onde está o cordeiro? Obadias Onde está o cordeiro? Miqueias Naum Abacuque Onde está o cordeiro? Ageu Onde está o cordeiro? Zacarias Onde está o cordeiro? Malaquias Onde está o cordeiro? Até Que a pergunta do moriá Ecoou lá no deserto da judeia Nas margens do rio Jordão João Batista Onde está o cordeiro? João Batista está pregando Raça de víboras Caminana Jiboia Jararaca Sorucucu Anaconda Sucuri E a pergunta é Cadê o cordeiro? Quando Jesus passa João Batista olha para ele E diz Isaac Quer saber onde está o cordeiro? Eis aí O cordeiro Deixa eu ver se o cordeiro está aqui Deixa eu ver se o cordeiro está aqui Deixa eu ver se o cordeiro está aqui no meio da mocidade Deixa eu ver se o cordeiro está passando aqui no altar Deixa eu ver se tem cordeiro embaixo Deixa eu ver se tem cordeiro na nave da igreja O cordeiro está aqui Isaac Sabe onde é que está o cordeiro? Aqui na Assembleia de Deus de Camboriú 33º Congresso de Jovens Eis aí o cordeiro Mocidade Eis aí o cordeiro Obreiros Eis aí o cordeiro Irmãos Eis aí o cordeiro O cordeiro está passando aqui O cordeiro está passando aí Quem crê que o cordeiro está aqui? Quem crê que o cordeiro está aqui? Quem crê que o cordeiro está presente? Igreja O cordeiro está passando aqui Está passando aqui esta noite Oh glória Alguém vai dizer Qual é a diferença Entre o carneiro do Moriá E o cordeiro do deserto da Judéia É simples O carneiro Era reprodutor Impuro Agora o cordeiro É santo É perfeito É puro É inocente O carneiro Estava no monte O cordeiro Estava no trono O carneiro Estava preso O cordeiro Estava livre Liberta O carneiro Só tinha dois chifres O cordeiro tem sete Poder absoluto O carneiro Só tinha dois olhos O cordeiro tem sete Ele enxerga todas as coisas O carneiro do Moriá Morreu no lugar de Isaac Mas o cordeiro morreu no meu e no teu lugar O que mais? O carneiro do Moriá Morreu Até morto Até hoje Mas o cordeiro morreu Ressuscitou Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Quem crê que o cordeiro está vivo Só quem crê que o cordeiro está vivo Levante as tuas mãos para cima Recebe ao santo cordeiro Deixa eu ver quem recebe ao santo cordeiro Deixa eu ver quem recebe ao santo cordeiro Digno é o cordeiro Dê trinta segundos De glória para o cordeiro Vai, 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 vai Vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Vinte e seis Vinte e cinco Vem, vai, dá glória para o cordeiro Dá glória para o cordeiro O cordeiro está vivo O cordeiro está vivo O cordeiro está vivo O cordeiro está vivo No teu lugar não morreu o carneiro Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Digno é o cordeiro Que foi morto E reviveu De receber a glória De receber a glória Ele está aí Ele está aí Ele está aí Ele está aqui Ele está aí Ele está aqui O cordeiro está presente aqui Eu não sei você Mas eu sinto a unção do cordeiro Eu não sei você Mas eu estou sentindo a glória Do cordeiro Eu estou debaixo Do sangue do cordeiro Só quem está Só quem está Só quem está Se põe de pé Para adorar o cordeiro Se põe de pé Para adorar o cordeiro de Deus Santo 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 Imaculado Perfeito Infinito Inefável É O cordeiro de Deus Só quem quer receber A unção do cordeiro Levante a sua mão direita Levante a sua mão direita Oh glória Adore 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 o cordeiro Tire esses minutos finais Só para adorar o cordeiro de Deus Só para adorar o cordeiro de Deus Aqui não tem carneiro Aqui tem cordeiro Ele está aqui O cordeiro está presente aqui Quem é batizado com o Espírito Santo Seja renovado Seja renovado em línguas estranhas Dentro de três minutos Eu devolvo o microfone Mas dentro desses três minutos O cordeiro está passeando aqui neste lugar Quem não é batizado com o Espírito Santo Se liga no trono da graça O cordeiro te batiza com o Espírito Santo João batiza com a água Mas o cordeiro batiza com o Espírito Santo Receba agora Receba agora Receba agora Deus vai marcar Este 33º congresso Com o batismo do Espírito Santo Com ovidência de línguas estranhas Receba agora Receba agora Tem gente recebendo ali Tem gente recebendo aqui Tem anciãos recebendo Um santo cordeiro ali Tem jovens sendo renovados aqui no altar Tem crente sendo batizado Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo agora Vai 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 Receba Oh glória Tu és fiel Senhor Fiel Ele é fiel Ele é fiel Fiel Senhor Canta junto Canta junto Canta junto Adore Ao cordeiro De Deus Aleluia Amém queridos Eu quero fazer um convite esta noite Tem alguém aí afastado da igreja Que quer se reconciliar com o cordeiro aqui esta noite Vem na frente agora Alguém que está afastado da igreja Vem aqui a frente Eu quero orar por você Pastor eu perdi a unção do cordeiro Mas eu quero receber de volta Já está vindo aqui a primeira pessoa Para Jesus Está vindo aqui a primeira pessoa Para Jesus O pastor Real está dizendo que ela é uruguaia É isso? Deus está trazendo Almas de outras nações Pastor Cisindo Para prostrar-se aos pés da cruz Aqui em Camboriú Santa Catarina Porque missões Não é apenas ir Missões é também Vim Pastor Cisindo Este lugar tem enviado Muitos missionários Mas também Tem atraído Muitas almas Está aqui duas pessoas Para Jesus Quem pode dar glória a Deus? Cadê a terceira pessoa Para Jesus esta noite? Jesus está salvando Jesus está salvando Onde está a terceira pessoa Que quer se reconciliar com Jesus? Eu sei que tem mais pessoas Está vindo ali a terceira pessoa Para Jesus Está vindo aqui a terceira pessoa Para Jesus Está vindo ali a quarta pessoa Para Jesus Glória Da glória a Deus Igreja Deus está salvando Este lugar não apenas envia Este lugar também atrai Atrai as almas Atrai as almas Aqui tem pasto Tem cheiro de ovelha Tem moção de Deus Tem palavra do Espírito Tem palavra revelada Tem poder de Deus Tem graça É um santo cordeiro É um santo cordeiro Que foi morto Cadê a quinta pessoa? Está vindo ali Está vindo ali mais um jovem Aceitando Jesus como seu salvador Está vindo ali mais um jovem A sexta vida para Jesus A sexta vida para Jesus Pode vir A sexta vida para Jesus Onde está a sexta vida para Jesus? Onde está a sexta vida para Jesus? Venha Cadê você? O cordeiro está aqui A pergunta é Onde você está Adorarei Pode vir Eu te espero Eu espero você se decidir Eu espero você dar o primeiro passo Eu espero você criar coragem Vem No apagar das luzes deste culto Ele ainda pode salvar você Ele ainda pode curar você Vem Venha reatar a sua aliança com Ele A igreja adora o cordeiro A mocidade adora o cordeiro Os obreiros adoram Onde está a sua aliança com Ele Onde está a sua aliança com Ele Ele vai chorar Ele vai chorar Ele vai chorar Eu estou te esperando Eu estou te esperando agora A Bruna Está voltando para Jesus agora Receba agora o renovo Receba agora o renovo Se tu falavas em línguas estranhas Volte a falar agora Se tu ainda não é Receba batismo com o Espírito Santo agora Com evidência de línguas estranhas Receba agora Renova Renova Eu ouço línguas estranhas deste lugar Receba agora Do alto da cabeça Até planta nos pés Renova Renova agora Renova agora Isso Já está falando em línguas estranhas 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 Batiza mais 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 Ó Deus, ó Deus, aleluia, uma, duas, três, quatro, cinco vidas para Jesus, levante a sua mão, pastor. Aleluia, pastor Iliel, Deus te abençoe querido, continue te usando sempre assim, e amanhã à noite tem mais, a começar por nove horas da manhã, escola bíblica dominical, programa voz missionária, e à noite às sete horas em ponto, porque o culto amanhã vai terminar às 21h30, então vamos começar bem mais cedo amanhã, juventude, dezenove horas, já vamos começar o louvor, tá bom, amanhã. E a benção apostólica com o nosso presidente, lá embaixo mesmo ele vai dar a benção final. Maravilha, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amanhã o pregador é o mesmo, hein? É o Eliel, pastor Iliel. Não esqueça, é o mesmo pregador amanhã. Não pode ficar ninguém em casa, todo mundo aqui. Aleluia. Então, até o fim. Amém.